boa tarde a todos vou mostrar pra vocês pessoal como é que eu fiz esse adaptador caseiro para serrinha tico tico de bancada certo essa aqui é um tomada né um macho de tomada certo daí ela tem essa peça é essa aqui ó declara nem isso aqui fica aqui dentro dentro de aparece que a ponta telefone que você vai engatar né na tomada e o que eu fiz só peguei cortei aqui né cortei esse lado aqui deixei desse tamanho só que essa aqui já é um pouco diferente esse aqui já é um jeito mais antigo pessoal de cortei de você pega né uma chave que é philips pegar chave philips aqui a fróxia parafuso e se aparece bem aqui vamos ver lá pessoal pode notar quando afrouxar o tanto que você precisa pega e coloca a serrinha daí ali eu coloquei uma espiral aqui ds para colocar a retinha que não sei se vai dar certo é porque o fundo dela aqui é arredondado então essa peça por enquanto seria mais para espiral mesmo certo porque a espiral é redonda quero até pegar a serrinha ali rapidinho pegar uma espiral aqui que eu já coloco só que vocês verem rapidinho já peguei a serrinha espiral a serrinha espiral que eu digo é essa aqui essa aqui é aquela serrinha espiral 360 graus é porque ela corta ao redor dela inteiro qualquer lado que você encostar na madeira dela aqui né ela vai cortar ela tem dentro e ao redor inteiro só e essa aqui não vou mentir não só essa é muito boa principalmente para quem gosta de fazer cortes em curvas e daí que nem eu falei então se pega isso aqui e coloca aqui e segura né até cortar um pouco mais parafuso aqui para ficar mais garantido que por enquanto deixei muito frouxo aqui para fuso que não precisava muito acho que assim acho que já dá beleza eu coloquei aqui é só pegar tentar apertar certinho essa parafuso né nem vou apertar muito é só para mostrar para vocês né pretensão um pouquinho aqui e daí vai ficar assim certo só que claro vocês tem que apertar bem e outra coisa importante pessoal o bão o que que é o bão é vocês pegarem e darem uma pequena arredondada nesses quatro cantos aqui aqui e aqui e aqui certo deixar ele um pouquinho meio arredondado que daí vai ficar melhor a hora que a serrinha subir e descer subir e descer porque quando ela sobe e desce ela vai dar uma pequena inclinada na na máquina mesmo certo na na onde fica a serrinha beleza daí que se for quadrado ela se for na peça quadrada aqui ela vai dar uma pequena dobrada na serrinha então se quanto esse aqui mais arredondado tiver melhor vai ser porque a serrinha quase não vai dobrar e o bão era que essa pecinha já fosse 100% arredondada ficaria até melhor daí beleza e isso aqui que eu estou dizendo pessoal é como se fosse questão de trocar isso aqui ó certo ó isso aqui pra quem não tem né isso aqui depende da serrinha que você compra tico tico de bancada vem essa peça e isso aqui não é mentira não isso aqui já ele dá pra serrinha reta ó por que que dá pra serrinha reta porque tem os dois parafusos dos dois lados tem o parafuso aqui e tem o parafuso aqui também então você coloca a serrinha aqui da afrouxa o parafuso né coloca a serrinha aqui você aperta o parafuso de um lado e aperta do outro e deixa ela imprensada e claro vai em uma ponta aqui e na outra ponta também e depois você pega e engata na tua serrinha ó na tico tico de bancada e que nem eu falei sobre a questão de ser redondada pode notar que nem isso aqui é redondado isso aqui que faz só subir e descer e ela não vai dar aquela dobrada como se fosse questão de que ele quebrar a serrinha sabe mas tenho certeza pessoal isso aqui vai dar certo isso aqui ah outra coisa importante que eu já estava esquecendo de dizer lembrem o bom é que vocês usarem isso aqui daquela peça mais mais grossa porque tem um que é da mais fina e da mais fina ele é fraco na hora que apertar o parafuso aqui pode ter assim que ele quebre na hora de apertar bem o parafuso e se for do forte aqui dá certo sim pessoal eu até fiz um videozinho faz tempo já que eu até tinha postado no meu canal no youtube fiz um teste lá cortando a madeira e funcionou legal e aí acho que foi esse aqui que eu usei eu acho esse aqui é até um tipo de diferente para notar que até a chave aqui já já é para a chave fenda o parafuso daí beleza daí que eu falei corta isso aqui depois corta esse outro também dá arredondada aqui nos cantos arredonda aqui arredonda aqui os quatro cantos para ficar mais garantido você vai colocar a tua serrinha tico-tico de bancada quando colocar ela vai subir e descer você vai cortar a madeira que pena é que eu não vou poder fazer o teste aqui agora não vou poder mostrar para vocês é porque na minha serrinha tico-tico de bancada eu tirei o motor dela eu tirei o motor dela porque eu precisava usar não me lembro no que que foi que eu precisava usar não sei se foi numa lixadeira como é que foi e agora ela está sem o motor se não eu já até mostrava para vocês como é que ficava quero só pegar e e mostrar para vocês aqui em qual tipo de serrinha que ela vai servir vou mostrar a minha máquina está tudo cheio de teia de aranha porque nunca mais usei ela quero pegar e mostrar para vocês rapidinho está uma bagunça que me acha de serviço a minha serrinha que eu digo é essa ali pessoal podem notar que ela está sem o motor que eu tirei e o motor dela está aqui essa bagunça aqui que eu estava usando não me lembro o que que era mas acho que era numa lixadeira que eu estava usando antes teve até uma vez que eu estava até usando essa peça aqui no meu torno beleza? então espero ter ajudado vocês ah, que agora na verdade o motor eu nem coloquei na máquina ainda porque agora a serrinha que eu uso agora é essa aqui e essa aqui é uma serrinha muito boa e essa aqui ela já prende nas dois tipos de lâmina tanto a serrinha reta a lâmina reta ou cortar cortes reta como se diz e tanto a lâmina espiral já serve para as duas então espero ter ajudado vocês e aí pessoal não esqueçam de curtir comentar se inscrever no canal já deixar seu comentário ali poder me dar uma força e de me ajudar agradeço muito a vocês um forte abraço a todos até mais e valeu! tchau tchau